Domina sobre tudo Grande é o Senhor, muito digno de louvor, de alegria enche toda a terra Então vem reinar em minha vida, Senhor Então vem reinar em minha vida, Senhor Que vem o Teu reino sobre nós Que vem o Teu reino sobre nós Teu reino, Senhor Quero buscar em primeiro lugar Vem e toma o que é Teu Domina sobre tudo Terra, céu e mar O universo está cheio da Tua glória Grande é o Senhor, muito digno de louvor, de alegria enche toda a terra Então vem reinar em minha vida, Senhor Então vem reinar em minha vida, Senhor Que vem o Teu reino sobre nós Que vem o Teu reino sobre nós Teu reino, Senhor Quero buscar em primeiro lugar Vem e toma o que é Teu Vem reinar em mim, Senhor Reina na minha casa Reina na minha casa Reina na minha vida Reina na minha saúde Reina na minha família Reina na minha igreja Reina no meu país Reina, reina Reina na minha vida, Senhor Sobre nós Que vem ao Teu reino Sobre nós Teu reino, Senhor Quero buscar em primeiro lugar Vem e toma o que é Teu reino Que vem ao Teu reino, Senhor Sobre nós Reina na minha vida, Senhor Que vem ao Teu reino, Senhor Que vem ao Teu reino, Senhor Teu reino, Senhor Teu reino, Senhor Quero buscar em primeiro lugar Vem e toma o que é Teu Vem e toma o que é Teu Domina sobre tudo Vem reinar em mim, Senhor Reina Vem e toma o que é Teu reino, Senhor Vem e toma o que é Teu reino, Senhor Vem e toma o que é Teu reino, Senhor